São artefactos com mais de 200 mil anos e são os testemunhos mais antigos da presença do homem nesta região. Encontrados nas margens do rio Minho, na freguesia de Valadares, em Monção, foram apresentados por uma equipa de arqueólogos portugueses e espanhóis. Os nossos trabalhos de arqueologia permitiram-nos encontrar materiais que remontam ao Palo de Quifrior e que são testemunho dos primeiros habitantes humanos que aqui chegaram. E de acordo com os nossos colegas espanhóis que aqui trabalham connosco, são similares as jazidas descobertas do outro lado da fronteira, nomeadamente aqui no vizinho município das Neves, na jazida de Porto Maior, o que nos permite admitir que estamos aqui perante testemunhos da chegada do homem há a volta de 200 mil anos e que são os mais antigos testemunhos da presença do homem nesta região. Para o Presidente da Câmara Municipal, este foi um dia muito feliz e que enche os monsanenses de orgulho. Augusto Domingues aviantou ainda o desejo da autarquia em criar um museu municipal para expor estes artefactos. E quando há bocado dizia que poderíamos eventualmente avançar para o museu municipal, porque não, porque não temos. Temos um museu Alvarinho, temos alguns locais que são, de certa forma, musealizada, a Torre de la Pela é um espaço musealizado, mas um verdadeiro museu da nossa comunidade e a nossa comunidade de bairro que começou pelos vizinhos há 200 mil anos, não temos, porque não avançarmos também para o museu municipal onde contemos também esta parte da nossa pré-história. A equipa de arqueólogos vai continuar as pesquisas nos próximos dias. A equipa de arqueólogos vai continuar as pesquisas nos próximos dias. A equipa de arqueólogos vai continuar as pesquisas nos próximos dias.